Para os motoristas de todo o Brasil Eu quero prestar esta minha homenagem Que o São Cristóvão proteja vocês E assim todos façam uma boa viagem O caminhoneiro do sul do norte E venha o que vai fazendo transporte Que Deus te proteja, você no volante E tenha saúde e também muita sorte Fui caminhoneiro, o rei das estradas Conheço o Brasil com a palma da mão Com o pé direito no acelerador Dirigindo sempre com muita atenção Para os motoristas de todo o Brasil Eu quero prestar esta minha homenagem Que o São Cristóvão proteja vocês Que assim todos façam uma boa viagem O caminhoneiro do sul do norte E venha o que vai fazendo transporte Que Deus te proteja, você no volante E tenha saúde e também muita sorte Fui caminhoneiro, o rei das estradas Conheço o Brasil com a palma da mão Com o pé direito no acelerador Dirigindo sempre com muita atenção O Brasil com a palma da mão O Brasil, o Brasil com a palma da mão Obrigado.